O Álvaro já tá aqui com a gente pra falar de um dos desafios mais difíceis do planeta. Boa tarde. Boa tarde, Nelê, Sajon. Boa tarde pra todo mundo. Me conta, é o Iron Man, né? Isso, Iron Man. Iron Man, perdão. Iron Man, perdão. Uma prova de teatro muito difícil. Iron Man, né? A banda. Desculpa. Esse é o Iron Man. Ó, 3.800 metros de natação, 180 de ciclismo. E aí, como se não bastasse, 42 quilômetros de corrida. Tem que ter muito treino, muito. É pra quem tá muito preparado e seis atletas aqui de Rio Preto vão participar dessa prova lá em Florianópolis. A gente acompanhou o treino de parte dessa galera que vai representar a região e a cidade no Iron Man de Floripa. Olha só. Superar os próprios limites. Chegar à exaustão e ainda buscar uma vaga entre os melhores do mundo. É muita coisa, né? E é o que esses dois aí, a Flávia e o Tunico, vão fazer no próximo fim de semana. Por isso, a preparação vem num ritmo muito forte. É uma prova bem importante pra gente. É a maior prova que eu já fiz em termos de distância. Precisa de uma dedicação aí que gira em torno de um ano de treinos, de bicicleta, de natação, de corrida. E a gente vem se preparando pra conseguir ir bem. Percebeu que o treino começou à tarde e terminou só à noite, né? É que o desafio vai ser peso pesado. Eles vão competir no Iron Man, ou Homem de Ferro, uma das maiores provas de triatlo do mundo. São 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo. E como se isso não bastasse, mais 42 quilômetros de corrida. Fazendo uma continha rápida aí, são mais de 225 quilômetros de exercícios em alto nível, sem parar. Me pergunto até hoje, por que eu tô treinando pra fazer uma prova tão grande assim. Mas quando a gente termina um treino, seja ele de natação, seja ele de ciclismo, a gente tem na cabeça que vale a pena. Seja 5 horas pedalando, 6 horas pedalando, depende do treino. Ou uma corrida de 30 quilômetros. Quando a gente finaliza, é uma sensação de prazer, de satisfação, que vale todo o esforço que a gente vem fazendo. As orientações, os conselhos, são do professor Marcelo Lopes. Na última semana, tranquilo, só aquela conversa no pé do ouvido. A expectativa grande com relação ao tempo, não sabemos se vai chover ou não. Isso tudo pode dificultar ou não a prova. Não é pra qualquer um, é a prova mais desafiadora do triatlon, né? Tem a maior distância, tem as outras, os Ultraman também, mas as mais conhecidas são as, é o Ironman. E a bandeira também mais conhecida nessa distância. A prova que vai ser disputada em Florianópolis será classificatória pro Mundial do Havaí. É isso que a Flávia quer. Tem 60 pessoas na minha categoria esse ano, que é o dobro do que tinha no passado. Mas tem só duas que eu conheço de nome. Eu pretendo ficar entre os 10 primeiros, eu quero conseguir isso. Se eu conseguir a vaga, eu fico feliz, mas entre os 10 primeiros, aí já é bem legal também. Já pro Tunico, a meta é bem mais modesta. Completar o percurso já seria um grande feito. Minha meta é terminar e tirar onda dos amigos, né? Porque tem muita gente falando aí que, como eu sou um mariano de primeira viagem, que eu posso ter muita dificuldade em fazer. Então eu quero, primeiro, vai ser uma realização pessoal. Tchau!